Oi gente, nosso último amanhã em Vegas, estamos indo embora, vamos devolver o carro na locadora e pegar o nosso avião Pegar o nosso avião não tem como né, embarcar no nosso voo A gente resolveu um pouco nervoso porque as horas mudaram aqui, adiantou uma hora e eu não entendi por que ainda Não sei como que funciona, se eles tem horário de verão, essas coisas Então assim, o nosso celular estava marcando uma hora a menos, a gente tinha que entregar o carro 9 horas Então o nosso celular estava marcando que agora eram 8h26, só que agora a gente foi reparar que no relógio do carro, no relógio do hotel Tudo estava uma hora a mais, agora são 9h26 já, ou seja, já passaram 26 minutos do tempo que a gente tinha que entregar o carro Ainda bem que a gente saiu mais cedo né, e vou ver se a gente vai ter que pagar alguma coisa a mais, se vai dar algum problema por isso A gente já está do lado do aeroporto, só parou mesmo para abastecer, aí eu conto para vocês Mas, pô, tinha que mudar a hora bem no dia da gente ir embora, e eu não fiquei sabendo de nada Vou tentar descobrir lá no aeroporto porque que mudou a hora, vou perguntar lá para o pessoal, ver se eu consigo entender Estamos indo embora agora e a gente vai colocar a gasolina no carro que a gente alugou aqui Eu já gravei isso em outro vídeo, mas para quem não sabe, você vai lá dentro do posto Aí você fala o valor que você quer colocar de gasolina, coloquei 22 dólares e fala bomba E aí você vem e você mesmo coloca a sua gasolina Vai, vamos lá amor Você tem regular Você pode escolher tipo, o tipo, regular, plus e premium Vou pôr regular A gente vai pôr regular mesmo que ela é mais baratinha Vou tirar aqui, vou tentar regular Regular Aí vai levantar a sua alavanca Espera aí, primeiro eu vou colocar aqui Coloca ali e levanta a alavanca Pode levar Eu disse, vá para a cidade Olha, não é de levantar Isso aqui era Cada lugar de um jeito Aí só apertar o garotinho e coloca O outro posto que a gente colocou era de levantar Isso não era Dá para travar aqui, isso não precisa ficar segurando Isso é o que eu acho Assim, eu acho que no Brasil bem melhor Eu sabe colocar gasolina, gente Bem melhor quando tem uma pessoa que coloca o gasolina Quando as pessoas dizem Você sabe, você não é muito saudável Porque ele é realmente não Como você lhe responde? Mas você deu o valor ao paro Deu oito valores Vinte e dois dólares Prontinho Prontinho A gente tem um graça para o nosso terminal Que é o U Gente, hoje o dia está complicado O horário que mudou Eu tive problema no meu check-in Fiquei mó enrolação Parece que meu nome não estava para o voo Mas enfim, consegui resolver Agora estou esperada ao horário para eu embarcar Estou aqui no aeroporto Consegui despachar minha mala Afinal, deu tudo certo Mas foi complicado Ainda bem que a gente acordou bem cedo Saiu com bastante antecedência Porque além da hora mudar Eu ainda tive problema no meu check-in Então eu tive que pegar uma fila enorme Falar com umas duas pessoas Para resolver o problema Então é sempre bom sair com antecedência, né? É isso aí Eu vou mostrando para vocês Não, não, não A CIDADE NO BRASIL Oi gente, acabamos de chegar aqui no aeroporto de Miami Pra fazer a conexão pra ir pra São Paulo Meu, e que voo ruim que é esse da American Airlines, viu? Péssimo, não é não? O lugar é ruim, apertado, não funciona a tomada Não dá nada de comida Só tem duas aeromostas pra atender todo mundo Tem uma correria, nossa, muito ruim, muito ruim Não indico Aí agora a gente chegou, como a gente não comeu nada A gente tomou o café da manhã, que na verdade foi um Burger King, né? Era nove horas e a gente não comeu mais nada E agora são oito e meia da noite Então a gente vai aqui no Dunkin' Donuts que tem aqui no aeroporto Que Dunkin' Donuts deixa qualquer pessoa feliz, né? E aí já vai ir pro nosso embarque, que a gente não tem nem meia hora Já tá quase na hora, mas a gente vai comer Porque vai saber como é que vai ser o voo de agora, né? Vai que a comida seja ruim, então vamos garantir que vamos ver alguma coisa aqui Gente, eu não deveria estar gravando isso Porque depois que eu assistir esse vídeo eu vou ficar com ela na boca Vou ficar com vontade e vou bater pra comer Mas tenho que mostrar pra vocês Porque é muita perfeição pra uma comida só Essa mulher falando e atrapalhando meu vídeo Ninguém merece, né? Será que ela não viu que eu tô gravando? Gente, olha isso, olha, olha Entra em dentro do Dunkin' Donuts É muito bom Dá uma mordidinha pra você lembrar futuramente Quando você estiver no Brasil e não estiver mais Gostoso, hein, velho Esse com recheio, assim, é bem mais gostoso Eu gosto mais do de açúcar Por favor, voltem ao pódio, eu vou fazer o 28 Chegamos Uhul, só que não Essa cachorrinha Eu quero só ver Essa cachorrinha, meu amor Meu amor, você sabe quem tá aqui? É a vovó Ai, Renan, já mijou tudo Ai, tá chorando Uhul, tá te olhando Ai, mijona Mijoninha da mamãe Tava com o setor da mamãe Tava, vai falar com o papai Vem, o papaizinho vai vir Olha o papaizinho Olha o papaizinho ali Vem falar com ela, amor Fala com ela Oi, periquitinha Oi, mãe O que você vem com a minha frente? Vem Olha quantos xixi que ela fez no chão Tá feliz, neném? Tá feliz Tô com a mãe, você tá muito suja Bebezinha da mamãe Ai, que saudade do meu bebezinho Que saudade Dá um beijinho, mamãe Dá um beijinho aqui Dá um beijinho aqui, vem Volta ela, Renan Vem aqui, dá um beijinho, mamãe Te amo Te amo Tua pequenininha Conta pra mamãe que você fez Na mamãe, não tava aqui Você mimiu muito? Mimiu? Tua bagunceira Gente, mamãe Fala, gente, minha mãe chegou Minha mãe chegou Vem aqui A minha mãe chegou Fala, minha mamãe chegou Termina aqui o vlog da viagem Tchau Obrigada por viajar com a gente Espero que vocês tenham gostado De conhecer Las Vegas comigo Olha aqui, mamãe Um super beijo E até o próximo vídeo